Fala Jorazinho do Vergonha! Salve, salve família! Tudo tranquilo? Salve na paz! Olha quem apareceu novamente com mais uma novidade! Aquele videozinho maroto que vocês gostam, trollagem! Estamos aqui na mansão maromba, arrodeada de mulheres, né? Ai, que delícia! Foi melhor o seguinte, vou estar trolando uma amiga minha, a Pamela. E a trollagem vai ser como? Eu vou trollar ela pedindo pra fazer amor, será que ela vai aceitar? Tipo, você é louco, eu não sei nem como falar isso pra ela. Mas é isso, não esqueça de seguir o Charly no Instagram, vou deixar aqui embaixo. Se inscreva no canal e rumo mil likes, né? Vamos deixar uma meta, se bater mil likes, coisa rápida, eu vou estar trazendo a parte 2. E siga ela no Instagram, vou deixar aqui também, viu? Tamo junto! É nóis, baby me for you! Ué! Costa aí! Tava gravando vídeo? Tava! Tá cansada, pô? Tô passando o dia gravando. Oi? Passou o dia gravando. Passou o dia gravando? Passou o dia gravando? Então, passou o dia fazendo o que? Eu gravei 4 vídeos hoje, hein? 4 vídeos. 4 vídeos. Ah, nós gravou um? Não, nós gravou um? Passou o dia gravando. Nossa, ficou muito bom. Passou o dia gravando, você viu? Passou? Passou. Eu não vi, tava cortando o cabelo. Você é louco? Eu falei depois. Ficou muito bom. Você mora aonde, pô? Eu, assim... Eu sou de Fortaleza, mas eu moro em São Paulo agora. Em São Paulo? É. Pode crer, pô. Eu sou de Curitiba, eu pensei que você era daqui, pô. Pensei que você era de... Pensei que você não era, eu pensei que você era de Santa Catarina. Por quê? Sei lá, mano. Nada a ver. Você tem uma cara de quem mora em Santa Catarina? Nada a ver, pô. Nada a ver. Não parece que eu sou nordestina? Hum? Não parece que eu sou nordestina? Não sei, pô. Sei lá. É porque em Santa Catarina, tipo, só tem mulher bonita, tá ligado? Aí, por... No Nordeste tem mais mulher bonita ainda. Daí, tipo, eu falei, pô, ela é de Santa Catarina, tipo, pô, loirinha, pele branca. Nada a ver, rolo de pintado. Sorrisão. Você tem quantos anos? 21. 21? Você é doida, hein? E tu, tem quantos anos? Quantos anos você acha que eu tenho? 24, 23. Eu não vou falar, não. Fala aí. Não, eu não vou... Vai ser surpresa. Você o quê? Eu sou velho. Velho quanto? 28. 27. Não, não é velho, não. Eu sou velho, sim. Não, pô. Você prefere homem mais novo ou mais velho? O que você tá falando nessas coisas? Você prefere homem moreno ou loira? Moreno. Moreno? Tipo, o perfil meu assim? Onde você quer chegar com isso? Eu só tô fazendo uma pergunta, pô. Não, sério. Porque... Mas você é bonito. Sou bonito? Sou apegável? Talvez. Não vou falar o quê, né? Você é comprometida? Não. Não? Você é louco. Eu vou comprar um presente pra você. Vou comprar um chocolate, pô. Tem que cuidar com carinho, pá. Chocolatinho. Cuidar com carinho? De quê? Por quê? Porque é bom cuidar com... Tem que conhecer hoje. Como assim? Tem que cuidar com... Você tá jogando um beijo. Cara, tipo, falar pra você que tipo... Até sonhei com você já. Sonhei o quê? Eu sonhei. Sonhei o quê? Você não tá inventando na hora não, né? Não. Papo reto mesmo. Tipo, eu tinha acabado de ver a tua história. Aí eu peguei, eu fui deitar, pá. Cara... Você é louco. Sonhei. Sonhei o quê? Ah, que eu não me lembro, né? Mas... Você tá que é muito engraçado. Você é louco. Não, tipo... Posso ser sincero? Eu sonhei que tava te dando uns pega, pô. Tipo, tava... Tava te dando uns pega, uns beijos, pá. É sério? Aí tipo, aham. Não, tipo, nós tinha ido lá em casa. Você tinha ido lá em casa, em Curitiba. Aí nós pegou, nós começou a assistir um filme, pá. Ixi. Aí... Aí eu peguei, eu falei, cara, tá muito tarde, vamos deitar. Aí tipo, aí você falou, vamos, meu nego. Tô aqui na tua casa, tá tarde, eu vou ter que dormir aqui, pá. Aí foi lá, eu arrumei a cama. E aí tipo, aí eu não faço mais... Não tenho, tipo, mais lembrança do sonho. Aí você não tem mais lembrança do sonho. Ah, engraçado, né? Essas coisas. Você inventou agora que eu sei. Mas... Cara, posso ser sincero? Falar um bagulho que eu sempre tive vontade? Pode. Além, tipo, de dar uns pega em você. Tipo, eu acho você assim... Eu olho assim em teu rosto, pô, você deve ter um beijo mó bom. Sorrisão, pá, boa. Seu jeito assim. Mas... Tipo, além de... Além de dar uns beijos, eu sempre tive vontade, tipo... Tá ligado? Não, tá pueta, eu vou ser sincero, cara. Nossa, mano. O que que você falou aí? Eu sempre tive vontade, sei lá, tipo, de a gente marcar assim, pra dar aquela... Mas você não acha que você tá indo longe demais? Não, mas eu tipo... Você tá indo muito rápido, uma coisa muito... Não, mas é que, tipo, eu não sou que nem os caras, eu sou objetivo. Eu já vou direto ao ponto, tá ligado? Eu já falo o que eu quero, pá. Tipo, os caras chegam, ah, eu queria ficar com você. Não, já... pá. Não queria só beijo, não. Já queria pá, pum, tá ligado? Meu Deus do céu. Tipo, que nem aquela música... Já logo... Fazer o joar aqui. Não! Ó o tempinho gostoso, pá. Eu sou muito tímida. Você não era pra tá falando isso. Eu sou muito tímida. Pega, bota. Não! Não! Não, vai papo reto mesmo. É, sério. Sério, sério, sério. Sou muito tímida. Tipo, cara, eu tô com vergonha de estar falando isso pra você. Mas, tipo... Eu... Teria a chance, assim, tipo, de a gente marcar... Que a dia desse a gente... Meu Deus, sério? 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 Não, você tá brincando com a minha cara. Não tô brincando. Não, você tá brincando com isso. Tô falando sério. Teria chance? Não sei. Sei lá. Sei. Porque, tipo, aqui na mansão é embaçado, tá ligado? Tipo, os homens têm os partos dele, as mulheres têm. Mas aí a gente, sei lá, se você tiver afim, se você... Tipo, cara, eu não vou forçar nada. Eu vou, tipo, vou agradar, né? Tem que dar aquela dubadinha, pá. Tem que garantir. Tem que o quê? Tem que dar aquela dubada, né? Tem que cuidar com carinho, pá, chocolatinho, ganhar um coração. Mas já na intenção, tá ligado? A gente já vai... Ah, essa intenção é essa? Falar pra você que todos os homens, se o homem te dar um chocolate, já tá na maldade. Sério? Papo reto. Se chegar com o chocolatinho rosa, você é louco. O homem já tá logo pensando na maldade, já. Já tá logo pensando... Aí, enquanto a mulher, nossa, que romântico o homem nosso. Quero... Nossa Senhora! Não, mas agora seria rápido e... Ser curto e rápido. Eu teria chance, tipo, da gente... Além, tipo, de dar uns beijos. Que, lógico, né? A gente não vai direto. Tem que dar um beijo, tem que enrolar aqui, tá, pá. Daria boa, tipo, a gente... Cara, eu garanto pra você. Ó, prometo. Eu prometo pra você. Prometo que vai ser bom, mano. Eu vou fazer com carinho, pô. Como chique? Confio, mano. Mano, mas você tá fazendo muito direto. Você tá, tipo, voando etapas. Todas as etapas você vê que você tá voando. Mas não tem. A gente se conheceu hoje. Você já tá falando isso. Você falou que você é bonito. Você é bonito. Mas, tipo... Qual que é uma qualidade que você viu, Ninho? Você é simpático. Simpático. Muito boa. Muito boa. Moreno. Moreno. Tatuado. Mas é um defeito que você tem. Cara de... Traste. É. Brincadeira. Cara de traste. Não, você tem isso. Tem? Você tem cara de falar isso pra todas. Não, pra todas não. Cara, eu... Falar pra você. Ser sincero. Agora, nossa... Nunca fui tão sincero. Primeira pessoa que eu tenho coragem de falar isso, mano. Que mentira. Que mentira. Sério mesmo? Não. Não acredito. Sério? Será? Será que é verdade? Será que não é? Teria chance? Sim ou não? Só uma. Nem que seja, sei lá, três minutinhos. Ostras! Você é doido? Aquela rapidinha, pá. Chegamos, puf. Aí depois, tipo, nós pegamos uma pernoite. São vinte e quatro horas. Nós chega três minutinhos. Você tem tantinho de cabelar pro motel? Motel não. Motel... Tem diferença entre hotel e motel. Nós vai pra um lugar assim, mais pá, cafezinho, com quiosque, bosque. Temos que aproveitar. É assim que você chega nas minhas em Curitiba? Não. Elas gostam? Eu não chego assim em ninguém. Você tá chegando assim em mim, então. Qual foi o motivo que você quis chegar em mim de outra forma? Desse jeito? Você é louco. Não, eu vi você... Cara, eu vi você por internet. Tá. Pode levantar dar uma voltinha? Eu também. Uma voltinha? Uma voltinha, não. Um básico. Uma voltinha, certo? Tá bom. Ai, eu tô toda acabada. Para de olhar assim, eu tenho vergonha. É doido? Eu tenho vergonha. Ai, eu acho que eu não dou conta, não. Será que não? Agora eu provoquei, né? Agora eu vou ter que aguentar as consequências. Por isso que eu não falo nada. Porque, né? Nossa, eu já fico olhando para o teu rosto. Às vezes, assim, eu já fico imaginando coisas, cara. Imaginando o que? Tipo, a gente riu. Você só pode estar brincando com a minha cara. Não é possível. Você aceita. Só um pouquinho, ó. Um pouquinho de nada. É a bombom. Você aceita. Me dá tua mão o quê? Aceita o quê? Calma aí, calma aí. Aceita o quê? Não, só me dá tua mão. Me dá tua mão. Vou te falar um negócio. Aqui, ó. Você aceita? Você aceita? Você aceita comigo para nós? Não? Não. Não acredito. Meu Deus. Cara, eu vou falar para você o que estou falando para você. É brincadeira. Estou zoando contigo. Você está zoando. Óbvio que você está zoando. Eu estou nervoso, né? Você está nervoso por quê? Por quê? Cara, eu nunca tive coragem de falar isso para alguém, não, pô. Sério? Não. Tipo, que nem você falou. Você é direto. Cara, ó. Essas palavras são da minha boca no corde aqui, ó. Nunca fui tão cara de pau. É... Eu estou trolando você, mano. Você está me trolando? Estou trolando você. Ah, não acredito. Nossa, eu estava ficando vermelho de vergonha. Já não sabia o que falar. Ai, cara. Nossa. O que? A câmera. Cadê? Oi, Gina. Estou brincando. Está lá atrás do todo, lá. Nossa, mano. Você não vai postar isso? Você não vai postar isso. Você permite eu postar? Permite? Permito. Mas, mano, você fez isso. Meu Deus. Você jogou logo comigo. Trolei minha amiga. Trolei minha amiga também. Nossa, a câmera eu deixei lá longe porque não tinha lugar para esconder. Trolei minha amiga pedindo para fazer amor com ela. Nossa, mas você é louco. Imagina um moreno, uma loira, pá. Ai, ai. Agora não é mais trollagem. Você é louco. Eu acho que... Não. Eu ia sair nada. Deixa. Não ia sair nada. Não, mas é brincadeira, viu? Me perdoa. Aqui, ó. Me perdoa. É apenas uma trollagem familiar. Ó. Tudo essas palavras que eu falei, reseta. Tira da tua mente. Não passou coisa nenhuma quando eu vi tuas fotos, teus stories. Não. Não. Passou, não? Já passou. Pior que já passou. Uma vez. Não. Você esqueceu agora. Mas esquece, vai. É isso, família. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a trollagem. Ai, cara. Tá aí, ó, família. E aí? Que que tu achou? Gostou? Não, mas olha... Tô nervosa, né? Olha que loira. Olha esse sorriso, filho. Isso aí é louco. Será que o moreno e uma loira combina? Olha a carinha de bonzinho. Não. Bonzinho, não. Porque o menino bonzinho não fala um negócio desse, gente. Mas era na trollagem, pô. Não fala um negócio desse. Era na trollagem. Nem passa na minha mente. Não, não passa não, né? Tamo junto. Tamo junto, família. Não esqueça de seguir ela no Instagram. Deixa o like aí, gente. Comenta muito pro próximo vídeo. Vai vir. Vamos trollar alguém aí? Vamos. Make a marcha. E é nóis. Tamo junto. Tchau, gente.